E olha o Bom Dia Notícias de hoje já começa falando pra você de segurança pública. Nós vamos ao site do Jornal Bom Dia para falar na verdade de uma fatalidade. Olha, vacas morreram eletrocutadas no interior da Aratiba. Olha, seis vacas morreram eletrocutadas no início da noite da última quarta-feira na comunidade Linha Gruta, no interior de Aratiba, na propriedade de Claudio Zim. Segundo o relato ouvido pela rádio Aratiba, o acidente aconteceu devido a um cabo de rede de energia elétrica que abastece a propriedade se desprender da travessa de um poste e cair, ficando curvado próximo ao solo. Os animais então teriam passado pelo local, encostaram no cabo e acabaram morrendo devido à descarga elétrica. O agricultor disse que o prejuízo foi significativo pelo preço da cabeça do animal e também pelo leite que a família deixará de produzir. Mas poderia ter sido maior este prejuízo se não fosse um vizinho comunicar um incidente. Sendo assim, foi possível salvar o restante do plantel. Ele contou também que ainda das seis vacas, cinco estavam em plena produção e uma no período final de uma gestação. A família vai buscar reparação agora dos prejuízos, né? Junto à concessionária de energia elétrica, né? Uma situação muito complicada. Espero que a concessionária atenda essa família porque muita gente vive no interior com a produção do leite, com a produção do animal, né?